Oi gente, vocês pediram e hoje eu estou gravando o primeiro Get Ready With Me. Estou gravando em parceria com a Pris Simões que a gente vai juntas para a balada depois e a gente vai mostrar como que a gente vai ficar prontinha. Ó bonitinha, bonitinha! Feia, bonitinha! Então vamos nessa! Eu gosto sempre de começar pela sobrancelha. A que eu estou usando é a Brown Box da Urban Decay. Eu primeiro passo gel em toda ela e na parte mais grossa eu espalho bem a cor mais clara e na parte mais fina eu faço traços mais precisos com a escura. Tudo isso usando um pincelzinho chanfrado e dou uma penteadinha básica no ataturando. Daqui pra frente a maioria dos corretivos que eu estou usando são da Criolan. Eu pego um pouco mais claro com a minha pele e contorno bem certinho a sobrancelha com ele. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Já dou uma espalhada básica com o próprio pincel e aplico um pouco de corretivo também na parte central. E termino tudo tirando as marcações com o dedo mesmo. Mas cuidado para não borrar. Ai, falando em sobrancelha... Eu realmente estou precisando fazer a minha. E a minha unha então não vou nem falar. Ainda bem que de noite todo gato é pardo. Com o pincel de língua de gato maior eu aplico um corretivo em toda a minha pálpebra. Isso vai deixar a sombra que eu vou aplicar daqui pra frente mais pigmentada. Mais pigmentada! Tiro toda e qualquer marcação com os dedos mesmo. Dedos. É a melhor coisa que já inventaram. O côncavo eu vou marcar com um blush. Isso, um blush. É o Percent Pink Rose Nacre da Wet n Wild. Eu acho que eu não falei certo. Ok. Aplico com um pincel fofo de cerdas naturais em todo o côncavo já esfumando bem. A palheta de sombras que eu estou usando é a minha queridinha Manly 120 cores B. Eu vou pegar um tom marrom mais aberto e um pincel menorzinho. E novamente marcar o côncavo espalhando bem de canto a canto. Deixando o externo mais grosso que o escuro e o interno mais claro. Misture bem com o de cima mas não a ponto de sumir com o avermelhado, ok? Com o marrom um pouquinho mais escuro eu aplico em toda a pálpebra móvel e em seguida aplico um preto. O preto que eu estou usando é o Coal da Mary Kay e cuido para não aplicar muito alto. Se você for fazer vai fazendo aos pouquinhos. Olha, é muito mais fácil adicionar do que remover quando se trata de preto. Então pelo menos duas camadas de preto para ficar ok. Pegue o mesmo marrom que você usou embaixo do preto e passe na divisória entre a sombra e o vermelho. Até retirar qualquer marca. Esfume bem, muito bem. Está acelerado aqui mas parece que faz três dias que eu estou esfumando. Esfume, esfume, esfume e não pode ter nenhuma marquinha. Agora eu vou pegar uma gotinha. No fixador de sombras da Mary Kay com o pincel achatado eu ia aplicar desde o canto interno até um pouco menos que a metade da pálpebra. Nada de esfregar, apenas batidinhas de leve. Vou pegar dois glitters bem chamativos. O primeiro é a sombra pigmento da RZ e o segundo eu não sei a marca mas veio no kit de pintura facial. Como não é todo dia que eu vou para a balada né, eu tenho que aproveitar a oportunidade da maquiagem. De julguem, ok. No canto interno eu vou colocar o glitter mais fininho. E daí em diante eu vou aplicar o mais escuro. Vou aplicar um monte porque é maquiagem minha e eu faço o que eu quiser. Estou brincando. Mas é um monte mesmo gente, é muito, muito glitter. Muito. Como eu estou de desviva! Agora, delineador. O delineador que eu estou usando é o líquido da Mary Kay. Eu vou aplicar em toda a parte rente aos meus cílios. Como eu estou com um pouquinho de pressa, esse glitter também dá uma boa atrapalhada. Eu não vou me fixar tanto assim no delineador. Porque a sombra é preta mesmo e eu estou atrasada. Mas eu vou passar bem próximo à raiz dos meus cílios. Para não ficar aqueles pontinhos brancos, aquilo lá é visível. Para fazer um gatinho, eu nem ia fazer gatinho. Mas eu amo gatinho! Aí eu fiz. Cílios postiços 747 da linha. Dou uma limpada já embaixo e passo um corretivo laranjado. Isso gente, um corretivo laranjado. Ele é ótimo para a olheira. Ótimo. Não tem nada melhor que isso para a olheira. Também passo um pouquinho na parte verde. Se você não tem corretivo laranjado, você pode passar um batom vermelho. A base que eu estou usando é da Vult. A mate. A outra não é tão boa. Vou passar com o pincel linguinha de gato em todo o meu rosto. Pode parecer que eu estou passando muita base, mas... Eu estou passando muita base mesmo. Mas eu prefiro assim. Passar até na orelha também, porque ninguém merece, né? O rosto de uma cor e a orelha vermelha. É. Bom, passei em todo o rosto. Agora, com uma esponjinha daquelas de queijinho, eu vou passar nas partes que eu preciso tirar o excesso e que precisam de mais precisão para não boar outras partes da maquiagem. Pode ser por embaixo do olho, para eu acabar não tirando o meu delineado, alguma coisa assim. Eu uso ela. Na parte da sobrancelha também. Agora no resto, que não exige tanta precisão assim, eu faço com o pincel Kabuki. Já em movimentos circulares, dando aquela lustrada para ficar tudo bem natural e bem espalhadinho. Na parte interna do olho, para não borrar também, eu uso um cotonete só para tirar o excesso, qualquer marquinha de líquido que tenha ficado. Se você for usar decote, não esqueça do pescoço e do colo. O corretivo líquido que eu estou usando é o da NERS. É o Light 2, se eu não me engano. Vou passar ele embaixo do olho. Eu adoro esse corretivo. Pena que ele é o olho da cara e acaba bem rápido. Por isso, para economizar, eu vou passar o da Criolan mesmo nas outras partes do rosto. É o queixo, o ossinho do nariz e a testa. Ah, eu vou passar também nessa parte de cima da boca, sabe? Eu gosto, acho que fica um efeito bem legal. E também embaixo, de onde eu vou fazer o meu contorno mais escuro. Agora, voltamos para a esponjinha queijinho e vamos dar batidinhas espalhando todo esse corretivo. Todo mesmo, bem bonitinho. Fecha a boca, Kay! Mas eu não consigo! Bom, vocês entenderam que é para espalhar tudo, né? Então, tá bom. A hora que eu terminar, eu vou passar uma camada embaixo dos meus olhos de pó translúcido. O que eu estou usando é da Yes Cosmetics Branco. Eu gosto de passar para não craquelar. É bem importante você passar logo em seguida, antes de criar qualquer dobrinha. Se eu esquecer de falar algum item aqui, ou se vocês ficarem na dúvida, toda a lista de material está lá no blog por escrito. Vão lá, conheçam a lista de material, conheçam o blog. Aproveitem e comentem também, adoro o comentário de vocês lá. Para fazer o contorno mais escuro, estou usando o bronzer da Mary Kay. Esse pincelzinho, eu não sei exatamente qual pincel é, mas eu comprei no Boticário. Faz tempo já. Vou passar na lateral, para ficar o coxinho mais fino. Aqui embaixo, ótimo para tirar a papada. Não que eu tenha papada. Só para deixar bem claro, tá? Não, não. Papou, tá? Não tem papada. Embaixo do queixo também. Eu gosto de passar também embaixo da boca, que projeta a sua boca mais para frente e fica ótimo. Com o pincelzinho enxafradinho e corretivo cremoso da Criolan, eu vou passar na pontinha do nariz, para deixar o meu nariz mais reibitadinho. Vou fazer dois isquinhos finos na parte de cima do meu ossinho também. Agora eu vou esfumar bem. Esfume bem. Esfume muito bem. Esfume bem rapidinho. Assim, desse jeito. Tem que ser nessa velocidade, senão não vai dar certo. Não, brincadeira. Pode pegar. Ui, casquinha. Pode fazer no teu ritmo, tá? Não tem problema. O blush que eu estou usando é aquele mesmo blush que eu usei lá no começo do vídeo. Vocês lembram? Aquele blush lá? Então, é esse aí que eu estou usando agora. O iluminador, maravilhoso, que já está acabando. Preciso demais. É o Rush da MAC. Passar com o dedo mesmo, nessa parte, bem em cima da onde eu passei o meu blush. Na pontinha do nariz, em cima da boca e embaixo da sobrancelha. Cuidado para não passar muito, para não ficar com a pele oleosa. Voltando para o olho. Passar um marrozinho. Cuidado para não entrar dentro do olho, que dói pra caramba. O lápis de olho que eu estou usando é da Eudora. Passar bem. Não vou passar na parte lacrimal, não, porque de noite vai começar a escorrer. É a primeira parte que começa a criar uma semelinha. Então, não vou passar. Delineador líquido na parte de cima dos cílios, para tirar a marquinha de cola e tudo mais. Lembrando que eu também passei sombra preta embaixo do olho, para tirar a marcação do lápis do olho. E esse delinhado não foi do melhores. A máscara que eu estou usando é da Givente, que o Bart comeu antes de eu poder tirar as fotos. Mas o importante é que está funcionando ainda. Passar na parte de cima dos cílios. E também na parte de baixo. Tem muita gente que não tem costume, mas fica lindo. Batom mate da Toque Natureza. E lápis de boca. Ai, gente. Eu estou me achando com esse fundo desfocado e esse meu olho lacrimejando aí, gente. Estou me achando mesmo. Sabe aquele clipe da Lady Gaga? Tem um clipe que ela está olhando assim, chorando. Acho que está olhando. É que metida. Tá, parei de cantar. Ok. Nossa, essa minha boca estava precisando de um lip balm antes de começar. Mas agora que eu não passei, então beleza. Vai ser assim mesmo. Já era. Não, tá. Eu juro que eu parei de cantar. Juro. Ih, não deu problema na iluminação. Que isso? Tá, pronto. Voltei. Vamos cuidar das madeixas. Olha o estado do meu cabelo. E eu juro que eu fiz progressivo há menos de um mês. Vou desembarassar todo ele usando essa escovinha que parece de brinquedo. Mas ela é cara. Que é a Tangle Teaser. Ela é ótima, cara. A melhor escova que eu já tive na minha vida. Agora eu vou separar uma mecha. Em toda a parte de baixo do meu cabelo. Não é muito grossa. Também não é muito fina. E vou prender tudo na parte de cima. Vou usar essa escova giratória da Polishop. Sim, gente. Eu compro na Polishop, tá? Me julguem. Eu compro mesmo. E foi a melhor aquisição que eu já fiz na minha vida. Em menos de 10 minutos minha cabela já está inteira escovada. Eu adoro. E quando essa estragar, eu vou comprar outra. É sério. Terminei de escovar essa parte de baixo. Eu vou tirar mais uma mecha do cabelo. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou escovando. Terminei de escovar. Puxo mais uma mecha. Terminei de escovar. Puxo mais uma mecha. Até chegar no final. Eu vou escovar meu cabelo todo virado pra fora. Porque eu gosto, assim, virado pra fora. Eu acho que fica bonitinho. Eu acho que fica bacana. Eu curto. Legal. E também que daqui a pouco vai cair tudo. E eu não consigo fazer virado pra dentro. E tá explicado. Olha a ponta do meu cabelo. Que diagem que tá, né? Eu sei. Tá feio. E preciso de um corte, né? Mas eu não vou cortar. Sério. Não vou cortar. Não adianta insistir. Porque eu acredito em milagres. Uh! Aí! Tá quase acabando, hein? Viu como é super rapidinho? Não esqueça de escovar atrás. Porque já acontece. É muito comum de você escovar a frente. E não tá olhando atrás. E tá tudo cacheado atrás. Eu já fiz isso muitas vezes. Isso. Agora eu vou tirar um triangulozinho na parte da frente. E vou escovar pra frente. Essa vai ser a minha franja. Eu escovo bem pra frente. Eu deixo ele dar uma giradinha assim. Pra ficar bem modelado. Bem certinho. Aí com a própria mão mesmo. Eu já venho modelando. Deixando tudo certinho. Tudo bonitinho do jeito que eu quero. Olha só. Ai! Olha só o meu cabelo. Que lindo! Ha ha! Que bonitinho. Olha a seducência. Tcharam! Dança Calypso! Tá. Você não precisa desligar o vídeo agora. E dar o seu dislike. Porque eu já parei de cantar. Dessa vez eu tô falando sério. Eu não vou contar mais. Vamos para o look. Escolhi um shortinho. Porque pra não ter problemas. Na parte da noite e tal. A roupa toda que eu tô usando é da Squally. Olha que lindo esse bordado. E as bijuterias eu comprei numa loja. Bem aqui no centro de Curitiba. Bem bacana. O nome é Penteadeira. Comprei um monte de coisa lá esses dias. Que eu tô adorando. Olha só. Que coisa mais bonitinha. E aí meninas. O que vocês acharam? O sapato que eu tô usando é da Arezzo. Ai que lindo. Então. E sabe quem também tá gravando o Get Ready With Me. Que já deve estar no ar a esse momento. A Priscila Simões. Então corram lá no canal dela também. E assistam o vídeo que ela fez. Vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo. Dê o seu joinha. E se não tá inscrito. Se inscreve no canal. Beijos amores. Mua. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto